Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, já de disparo sobre sua participação no BBB 22. Ótimo, a expectativa ser baixa, porque aí eu surpreendo. É, pessoal, já a gente não tá pra brincadeira não, hein? Brodes aproveita a tarde e sua varada para se refrescar na piscina da casa do BBB. Jason Manny, logo membro do discurso de eliminação do paredão nesta terça em que Tadeu citou a expectativa gerada pela entrada dos participantes. Quando ele falou da entrada, eu imaginei que pudesse ser eu, porque quando vazou o meu nome na minha entrada, eu senti que gerou muitas expectativas, boas e ruins, confessa, mina da quebrada. Jade concorda, a minha também, mas, mesmo assim, mais para ruim, ela cumprimenta. Só que é ótimo a expectativa ser baixa, porque aí eu surpreendo, entendeu? Espero. Hoje, Brodes, concordo com o raciocínio e ela admite. Um dos meus objetivos de entrar aqui era justamente isso. Existia uma imagem criada sobre mim que, muitas vezes, não condizia com a minha realidade. E aí, pessoal, vocês estão gostando aí da cidade do BBB22? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícia Diversa, se inscreva. Deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.